E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais notícias de mais jogos grátis. E agora, dois jogos grátis pra você aproveitar aí durante esse final de semana, tá certo? Um você tem aí durante quatro dias e o outro você tem aí até dez dias pra você tá jogando, tá certo? Então eu vou mostrar aqui com vocês mais detalhes, mas antes galera, deixa o like aí, pois ajuda bastante o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Então vamos lá galera, o primeiro jogo é o Rainbow Six Siege, tá certo? Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a quinta e não vai ser a sexta vez que esse jogo é dado grátis aí no Playstation 4. E agora você pode baixar a partir de hoje, dia 13, ao meio-dia, daqui a pouquinho, até o dia 16, na segunda-feira você pode estar jogando esse jogo, tá certo? Lembrando que pra você jogar o jogo multiplayer você precisa da Playstation Plus, tá? Agora veio essa versão que você precisa jogar, você precisa ter a Playstation Plus pra jogar. E vai do dia 13 ao dia 16, chama a galera, chama os amigos pra poder aproveitar ainda mais esse jogão, tá certo? E o próximo jogo galera é o Richmond 3. É galera, saiu agora mais um patch, mais uma missão grátis liberada. Pra quem não sabe, já saiu, se eu não me engano, duas ou três missões já grátis aqui no Playstation 4 pra você jogar. E agora temos aqui mais uma missão que você pode estar jogando aí durante 10 dias, do dia 12 ao dia 22 de agosto. 10 dias pra você aproveitar e jogar essa missão. Lembrando que do dia 20 também até o dia 30 teremos mais outra missão liberada aí. Então fique de olho, já marca aí na sua agenda aí que vai ter mais uma missão liberada pra você jogar em Richmond 3. Então essas são as notícias galera, espero que vocês tenham gostado, aproveite, dois jogos grátis aí pra você curtir esse final de semana aí, curtir com seus amigos. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até mais galera, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho